Jara que piaba, peixe boi O rio tem segredos, que só conta para o mar Traíra, devora na hora, pesca, dor que se alvorá O rio tem segredos, tem medo, que só conta para o mar Jara que piaba, peixe boi, tamba que tucu, naré Jara que piaba, peixe boi Tamba que tucu, naré Jara que piaba, peixe boi Tamba que tucu, naré Jara que piaba, peixe boi Tamba que tucu, naré Tem tempo bom pra tarrafa jogar, Boto vem nos avisar Vasco, a peixeira e feira cunhã, Para o dia de amanhã Traíra, devora, pescador que se adorar O rio tem segredos e só conta para o mar Traíra, devora na hora, pescador que se adorar O rio tem segredos e tem medo e só conta para o mar Jaraque, piaba, peixe, boi, tambaque, tupo, naré Jaraque, piaba, peixe, boi, tambaque, tupo, naré Tem tempo bom pra tarrafa jogar, Boto vem nos avisar Vasco, a peixeira e feira cunhã, Para o dia de amanhã Traíra, devora, pescador que se adorar O rio tem segredos e só conta para o mar Traíra, devora na hora, pescador que se adorar O rio tem segredos e tem medo e só conta para o mar Jaraque, piaba, peixe, boi, tambaque, tupo, naré 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 Jaraque, piaba, peixeira, piseira, pi